Olá, tudo bem? Vamos treinar aí, vamos a mais um simulado, questões para vários concursos, mas esse daqui está específico aí para quem vai prestar Santos, Prefeitura de Santos, professor de Santos, só um minutinho, vamos lá, continuando aí, deixa eu colocar aqui maior, vamos lá, os autores que nós faremos esse simulado, tá? Benjamin, reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação, Bondioli, Manual da Educação Infantil, Carvalho e Hortes, Interações, Ser Professor de Bebês, Cuidar, Educar e Brincar, então às vezes na própria enunciado, no próprio nome do livro, já vem muitos pensamentos de autores, palavras-chave, tá? Colomer, Tereza e a Camps, Ensinar a Ler e Ensinar a Compreender, DOLS, Gêneros Orais e Escritos na Escola, Eduardes Gandini e Forma, As Cem Linguagens da Criança, abordam Reggio Emília, Judite Falck, Educar os Três Primeiros Anos, a Experiência Loxi, que é da M. Pickler, tá? Faria Salles, o Currículo da Educação Infantil, Emília Ferreiro com Três Obras aí, Cultura, Escrita e Educação, Ingresso na Língua Escrita, Nas Culturas do Escrito e Junto com a Ana Teberowski, Psicogênico da Língua Escrita, Goldschmidt e Jackson, e a Jackson, né? São feminino, Educação de 0 a 3 anos, Camil, Crianças Pequenas, Reinventa Aritmética, né? Fala da Matemática, Kirimoto, né? Atizuco, Jogo e Educação Infantil, A Oliveira, Educação Infantil, Delia Lerner, Ler e Escrever na Escola, Reis, Matemática no Cotidiano Infantil, A Carla Rinaldi, muito interessante o livro dela, Diálogos sobre Reggio Emília, Smol, Ler e Escrever e Resolver Problemas, Isabel Solé, Estratégia de Leitura, Teberowski com Aprender a Ler e a Escrever, Vidal com Projetos Didáticos e a Thelma Reis com Diálogo entre Ensino e Aprendizagem. Muitos autores são bastante já conhecidos em concursos públicos, ok? Gerais, tá? Na descrição eu vou colocar o nome desses autores. Vamos lá. Então, a primeira parte do simulado foi do 1 ao 28, agora do 29, só um minutinho aqui, vai do 29 a 54, tá? Para finalizar esses autores. Vamos lá. Dolce, eu não sei pronunciar corretamente esse nome, mas esses dois autores sugerem uma organização de propostas de ensino de três gêneros, debate, entrevista radiofônica e resumo, que eles consideram importantes para o ensino da língua materna, ou seja, língua portuguesa. Qual a proposta de organização dos conteúdos defendida por esses autores, né? Então, assim, como trabalhar gêneros textuais, como trabalhar debate, entrevista, resumo, né? Qual é a forma de organização? Letra A, sequência didática. B, escrita e oralidade. C, situações de comunicação. D, gêneros textuais. E, ortografia e caligrafia. Acho que eu já dei... Ai, acho que eu já dei a resposta, né? Antecipada. Desculpa, gente. É, já dei. D, gêneros textuais. Letra D de dado, tá? Eles é que vão falar sobre gêneros textuais. Então, o debate é um gênero, a entrevista é um gênero, o resumo é um gênero, ok? O restante é... São... Não que estão totalmente errados, né? Todos eles fazem parte também da língua portuguesa, mas esses autores falam especificamente para trabalhar com os alunos gêneros textuais. E os três que ele vem falando nessa abordagem são o debate, a entrevista e o resumo, ok? Próximo. Então, 29D, 30. As autoras Oliveira, Maranhão e Abut, né? O foco é na Oliveira. O trabalho na educação infantil aborda um grande desafio. Qual é esse desafio aí? É o compromisso de transformar espaços assistenciais em espaços educacionais. É a letra A. Então, Oliveira frisa que não pode ser considerado um espaço infantil creche um lugar só para guardar as crianças enquanto os pais vão trabalhar. Não é um assistencial. Lembrando que o infantil é cuidar e educar. Então, assim, tem a parte dos cuidados, tem a parte do processo educativo, né? Tudo é uma coisa só, ok? Então, a letra A, ela faz uma crítica que ainda consideram as escolas como espaços assistenciais e não pode, tá? Então, transformar esses espaços assistenciais em espaços educacionais. Letra A. Deixa eu arrumar isso daqui que ficou junto. Ok. Vamos lá. 31, né? Tá. De acordo com a Oliveira, na educação infantil, as atividades pedagógicas destinadas à fruição da arte e ao contato com suas diferentes linguagens devem favorecer que a criança Letra A. Aprenda a colorir os desenhos porque isso é importante para a sua formação. Não, 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 não. Peraí. Não, não é a letra A, tá, gente? O gabarito está... 31. O gabarito estava errado, tá? Não é a letra A, é a letra D. E, ó, seja envolvida nisso. Eu vou ler todos, tá? A. Aprenda a colorir os desenhos porque isso é importante para a sua formação. B. Lide com técnicas de artesanato. C. Seja informada sobre a vida de artistas. D. Seja envolvida em processos de criação nas diferentes linguagens artísticas para não só reproduzir, mas inventar. E. Produza a arte com uma atividade obrigatória. Não. Letra D, a mais cheirosa, a mais, né? A mais palavras-chave, o perfume dela, ok? Porque elas falam, gente, que a gente está falando de criança, né? Então, a gente não vai obrigar a criança a pintar o desenho somente daquele jeito. Elas têm que saber a vida do autor, né? Do escritor, do artista. Ela tem que saber técnica de artesanato, não. Uma atividade obrigatória, não. Então, o correto aí é seja envolvida em processos de criação. Nas diferentes linguagens artísticas, para não só reproduzir, mas inventar, tá bom? A gente está falando aí de trabalhar arte com a criança, ok? Então, letra D de dado. 32. Segundo Délia Lerner, ao pensar a transformação do ensino da leitura e da escrita, o desafio é formar. Elas falam muito da questão de formar, né? Leitores e escritores, né? Que os estudantes se tornem leitores e escritores, né? E esse é um foco bastante grande aí da Délia Lerner. Mas aqui no caso, vamos lá, letra B. Leitores que saberão escolher material escrito adequado para buscar a solução de problemas, tá? Então, assim, não é só ser leitor por ser leitor, né? É criar vocabulários, é transformar, é buscar resoluções de problemas através da leitura, através da escrita, ok? Mas aqui o foco é mais na leitura. Mas a leitura e a escrita estão juntas, ok? Então, letra B de bola é o correto. Nesse vídeo eu não vou focar nas palavras negativas, só uma ou outra, tá, gente? Vou focar só nas alternativas corretas. Muitos vídeos eu faço passo a passo. Palavra-chave negativa, palavra-chave positiva. Esse daqui, como eu tenho que estar fazendo rapidamente esse daí, porque tem o pessoal que vai prestar o concurso de Santos, né? Então, eu vou, tô indo direto, tá bom? Então, letra B de bola. Vamos lá. 33. Lerner relaciona o processo de alfabetização escolar com as relações sociais de poder. Para essa autora, o domínio da leitura e da escrita, a alternativa correta, letra E, é um fator indispensável ao exercício da cidadania nas sociedades letradas e é alcançado tomando-se as práticas sociais de leitura e de escrita como objeto de estudo, tá? Se vocês procurarem nas outras alternativas, vai ter, sim, sempre uma palavra negativa para eliminar, tá? Sempre vai ter uma palavra negativa para eliminar, tá? Correta aí a letra E. Isabel Soler e Coll afirmam que o construtivismo é um referencial explicativo composto por diversas contribuições teóricas, o qual auxilia os professores nas tomadas de decisões durante planejamento, aplicação e avaliação do ensino. Nessa concepção, cabe ao professor selecionar e utilizar diferentes recursos didáticos e ajustá-los às necessidades de aprendizagem dos estudantes, levando em consideração que, a alternativa correta é a B de bola, os conteúdos da aprendizagem devem ser compreendidos como produtos sociais e culturais. E o professor como agente, olha a palavra-chave, mediador, entre aluno, entre o aluno, visto como aprendiz social, tá? Então, o professor é o mediador e o aluno é o aprendiz social. E o conhecimento conceitual, tá? Então, a alternativa correta da 34, B de bola. Vamos lá. 35, em Ana Teberoski, encontramos argumentos de que o espaço de sala de aula e o tempo escolar devem a atenção dos professores para que consigam a imersão induzida das crianças no mundo letrado, a fim de favorecer que elas tenham acesso à língua escrita e que desejam aprender a ler. Para isso, destacam como ponto central aí, deixa eu ver aqui, Letra A, que elas falam no livro, tá? A formação da biblioteca de sala de aula e a mobilização dos livros e das atividades. Então, fazer sempre uma biblioteca na sala de aula para que os alunos tenham contato, tá? Deixa eu ver aqui, tá. Não, é a biblioteca, a palavra-chave aí que elas indicam é a biblioteca, tá? Letra A. Vamos lá. 36, De acordo com as concepções de Emília Ferreiro, a função da língua escrita na sociedade é percebida pela criança. Alternativa correta, D, de dado. Quando ela pode participar de atos sociais, palavra-chave aí, palavra-chave, em que a língua escrita cumpre funções precisas, o que não é proporcionado pela maioria das escolas. Não é proporcionado pela maioria das escolas. É, aí é o pensamento da Emília Ferreiro, né? Por isso que tá falando isso. Entendi qual é o exemplo da vida... Ok, letra D, de dado, tá certo. 37, no primeiro ano do ensino fundamental, um professor apresenta a seus alunos frases com nomes de pessoas, realizando ações simples. Não há coincidência entre os nomes apresentados e os nomes dos alunos, bem como as ações praticadas são estranhas para as crianças. Segundo as concepções de Emília Ferreiro nessa situação, vejam que é uma crítica que é feita no anunciado, tá? É uma crítica aí, tá? A alternativa correta nessa situação, C, os nomes próprios das crianças não podem ser substituídos, pois a associação com o nome e com ações próximas torna as primeiras escritas cheias de significado, tá? Alternativa aí, C, ok. 38, sobre as garatujas, que são os desenhos infantis do contexto, escolar, é correto afirmar... Vocês me desculpem o cansaço, tá, gente? Me desculpem mesmo, tô desde manhã gravando. A alternativa correta da 38 aí, letra E, garatujas gráficas, sonoras e corporais, são exercitadas pela criança, provocando-lhe um prazer estético e nessa perspectiva que devem ser desenvolvidas no contexto escolar. Então, valorizar aí, deixa eu tirar isso daqui que tá mais... Valorizar aí o trabalho das crianças. Então, assim, conforme a autora, o professor não deve, né? Não deve querer que o aluno faça exatamente do jeito que ele quer, porque ele está aprendendo, então ele vai estar fazendo as garatujas, né? Principalmente nessa fase de alfabetização. Então, pra ele, a garatujas significa muito, tá bom? Então, às vezes você faz uma sondagem e pede... Coloca lá, dito uma palavra, ele vai utilizar o que ele sabe. São desenhos, né? São as ilustrações que demonstram o que ele sabe. Ok? Vamos lá. 39. Leia o excerto a seguir de Ferreiro. A escrita é o resultado de um dos esquemas mais importantes e complexos que se constrói durante o desenvolvimento da leitura escrita. Esse esquema permite à criança relacionar... Olha lá a dica. Relacionar pela primeira vez a escrita pauta sonora da palavra. Uma letra para cada sílaba. Tantas letras quanto as sílabas. Preencha corretamente a lacuna acima o exposto. Aí, a Emília Ferreiro fala, né? Das fases, né? Das fases, das hipóteses silábicas. Pré-silábica, silábica, sem valor e com valor, né? Que se subdivide. Silábica alfabética e alfabética. Então, é a divisão aí das hipóteses silábicas. Nesse caso aqui, tá falando, permite à criança relacionar pela primeira vez. Então, a criança está na fase silábica, B de bola, tá? Por quê? Porque ela tá aí na fase silábica, só tá silábica. Mas a fase silábica, ela tem subdivisões. Tem silábica sem valor e silábica com valor. No caso aqui, seria silábica com valor, ok? Porém, aqui na alternativa não tem silábica com valor. É só silábica, porque ela se subdivide, né? Então, é B de bola, silábica. Vamos lá. Quarenta. Emília Ferreiro e Ana Teberosky, fundamentadas na teoria de Piaget, desenvolveram uma psicogênese da língua escrita. Analisando escritas infantis, elas identificaram cinco níveis sucessivos na evolução da escrita das crianças. Então, pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético, alfabético. Em certa ocasião, as pesquisadoras solicitaram a criança que escrevesse as palavras sapo, pato, urso, coelho. A produção escrita da criança foi a seguinte. No sapo, olha como ela escreveu, M-I-N-M-A. No pato, M-I-M-I-T. No urso, O-T-I-M. No coelho, O-B-T-M-N. Vocês percebem que ela utiliza muitas letras repetidas, né? Talvez, pode ser do nome dela, né? Alguma coisa assim. Ela repete muitas vezes essa criança, letra M, letra N, letra I, letra O. Podem perceber. Analise essa produção e assinale a alternativa correta quanto ao nível da escrita representada. Então, a questão quer saber em que hipótese silábica, né? Essa criança está. Mas tem as alternativas aí. Ela está na letra B de bola. Escrita de nível 2. Em que a criança explora as possibilidades de permuta na ordem linear. Com o registro de formas gráficas limitado. Qual que é o nível 2? Silábico sem valor. Tá? É o nível 2. Nível 1, pré-silábico. Nível 2, silábico sem valor. Nível 3, silábico com valor. Nível 4, silábico alfabético. Nível 5, alfabético. Nível 5, alfabético. Nível 1. Nível 1 é pré-silábico. É garatuja ainda. Então, a letra A já descartaria. A letra C já descartaria também. A letra A, E também descartaria. Porque daí já seria silábico com valor. Só ficaria para vocês decidirem a B e a D. Qual é a diferença das duas? Vamos ver a D. Trata-se de um exemplo de escrita do nível 2. Caracterizado pela tentativa de dar um valor sonoro. Não. Não deu nenhum valor sonoro. Então, é a B mesmo. Tá? Ela explora as possibilidades. Mas ela não tem valor nenhum. B de bola. 41. Thelma Reis, em sua obra O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, trata das boas situações de aprendizagem. À luz desse tema, analise as seguintes afirmações. Assinale V para verdadeiro ou F para falsa. Vamos ver? Vamos ver passo a passo nessa daí? Vamos lá. Os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo a ser estudado. Verdadeiro. Ok? Próximo. Os alunos devem ter problemas a resolver, certo? E decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Certo? Verdadeiro. Todo o pensamento da autora, tá? Próximo. O conteúdo deve ser simplificado para permitir que todos os alunos compreendam o que está sendo trabalhado. Esse simplificado está errado. Não tem que ser simplificado. Próximo. A organização da tarefa pelo professor deve garantir a máxima circulação de informação possível. Certo. Então, é verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. A alternativa correta é a letra D de dado. Tá? D de dado. Próximo. Próximo. Segundo o RAIS, compete ao professor organizar situações de aprendizagem que favoreça a ação do aprendiz sobre um determinado objeto de conhecimento. A partir desse contexto, podemos concluir que as boas situações de aprendizagem... Quais são as boas condições de aprendizagem? Vamos lá? Letra B de bola. Requerem que os alunos ponham em jogo o que sabem e pensam sobre o conteúdo. É parecido com a 41, com a questão 41, né? Então, esse é o pensamento da autora. Para que os alunos ponham em jogo tudo o que eles sabem e pensam sobre aquele determinado conteúdo. Tá? Deixa eu ver aqui. Pegadinha. Ó. Letra D e E já estaria logo de cara descartado. Porque fala de forma linear, que é negativo. Letra E, forma seletiva e classificatória negativa, já estaria descartado. Letra C, apresenta problemas ao aluno e o leva a tomar decisões em função do que é esperado. Tá? Também negativo. E a A, são atividades que representam possibilidades fáceis e apresentam dificuldades possíveis. Né? Essas possibilidades fáceis aí. Enfim, é a letra B de bola. 43. Aí, eu adoro esse daqui. Educar e cuidar são atos que devem respeitar a individualidade do aluno, reconhecendo como sujeito de direitos, como prevê a lei. De acordo com as autoras. Carmen Graig e Gladys Carter. Car, 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 é ter. Tá certo. No livro Educação Infantil, para que te quero? Esse livro, para que te quero, né? É assim. Por que que a criança precisa ir pra escola? Né? A criança do infantil precisa ir pra escola por quê? Por isso que o livro é Educação Infantil, para que te quero? A criança precisa ir para a escola pra ser cuidada e educada. Deixa eu diminuir aqui, porque tá passando aqui. Ela precisa ir pra escola pra ser cuidada e educada. Duas coisas, tá? Então, a alternativa correta... Vamos lá, vamos ver aqui. Alternativa correta, B de dado. Vamos conferir. É dever da escola educar e cuidar. As duas palavras-chave estão aí. Ou seja, desenvolver o cognitivo e a psicomotricidade, sem fazer desse ensino um processo... Sem fazer desse ensino um processo mecânico. Sem afetividade, sem o olhar atento. Deu pra entender, né? Sem... Tem que interpretar. Sem fazer desse ensino um processo mecânico. Ou seja, sem fazer, né? Que não tenha afetividade, que não tenha... Então, sem fazer. Ou seja, precisa ser ao contrário. Precisa ser um processo dinâmico, afetivo, um novo olhar, tá, tá. Educar cuidando e cuidar educando. A escola não é aquele espaço onde a criança apenas aguarda o retorno dos pais. Ela deve visar o desenvolvimento global. Com certeza, letra D de dado, tá certinho. Próximo, 44. Tentando entender a infância, pode-se constatar, pelas ideias de Benjamin, que uma das formas das crianças interagirem com o mundo à sua volta é a... Ela liberta a criança das dificuldades que a cercam. A criança pode criar uma espécie de mundo próprio. Essa autora fala a respeito das brincadeiras da infância, né? Brincadeiras de... Ah, eu vou dar resposta. Eu não posso falar que eu vou dar resposta. Depois eu falo, então. É a alternativa correta, B de bola. Situação imaginária, tá. Aqui, ó. Que uma das formas das crianças interagirem com o mundo à sua volta é a imaginação. Situação imaginária. Que liberta crianças das dificuldades. A criança pode criar uma espécie de mundo próprio. Então, letra B de bola. Situação imaginária. Próximo autor. É a Bondioli. Ela escreve junto com a Montovani, tá. Tá lá na bibliografia do concurso. O livro é o manual de educação infantil de 0 a 3 anos. O alimento serve para nutrir o corpo, mas também a imaginação e o relacionamento. Comer e evacuar, tomar e dar, receber e doar, ser enchido e esvaziado, ou seja, nutrir e limpar. A maior parte do relacionamento com a criança pequena passa através desses gestos aparentemente inocuos e naturais. Como a nutrição e a evacuação. Assinale a alternativa que registra uma rotina da creche. Envolvendo a dimensão do cuidar e educar. Dimensões indissociáveis na hora do almoço. Como que deve ser essa interação, esse cuidar e educar que estão juntos na hora do almoço, numa rotina de creche. Tá? Qual seria o correto aí? Vamos lá. Não vou ler porque a gente tá sem tempo mesmo, tá gente? Se não, eu iria ler uma por uma, mostrar uma por uma, mas não tá dando. Alternativa correta, letra E. A professora Lara coloca as crianças em roda e fala, agora nós vamos almoçar. Afirma que o almoço é um convite para passar horas saboreando algo gostoso e bom. Que nos deixa fortes e também para conversar com os colegas. A refeição é oferecida de modo bonito e agradável. As atividades, mesmo cotidianas, devem ser prazerosas para as crianças. Letra E. Se vocês forem ler as outras, seria interessante vocês realmente lerem. Vocês vão encontrar palavras negativas ou não esperadas para crianças. Nós estamos falando de crianças de 0 a 3 anos, de creche. E tem que envolver o cuidar e educar dimensões indissociáveis, ok? Então, letra E aí, mas eu sugiro que vocês leiam todas, A, B, C e D, para vocês encontrarem os erros. Tá bom? Vamos lá. 46. Nesse simulado, gente, eu não estou fazendo como de costume. De costume a gente faz passo a passo. Eu mostro a palavra negativa de todas, mas nesse não vai dar, tá bom? Esse é muito específico para... Muito específico para quem está precisando para essa semana. A valorização do papel do profissional da educação da primeira infância passa pela construção da sua identidade e pela clareza sobre o porquê de cada proposta que desenvolve com os bebês. Segundo as autoras Carvalho e Hortes, há um trinômio integrado, ou seja, três nomes. Trinômio significa três nomes. Integrado e presente em todas as ações com os bebês. Quais são eles? Toda vez que a gente fala de infantil, né? A gente não pode esquecer do cuidar e educar. Mas, além do cuidar e educar, é falado, conforme as autoras, que elas vão aprender e vão se desenvolver através das brincadeiras. Então, qual é o correto? Letra B. Cuidar, educar e brincar. Tanto é que esse é o nome do livro delas, Cuidar, Educar e Brincar. Tá bom? Tá na capa do livro. Letra B de bola. 47. Baseando-se, baseando-se em Colomer, reorganizaram a biblioteca da escola, de modo a oferecer às crianças a oportunidade de frequentarem o ambiente que seja. Vamos lá. Que ambiente deve ser? Primeiro, vocês vão ler as primeiras palavras aí. Vejam. A. Silencioso. B. Lúdico. C. Um lugar central de conhecimento. D. Pedagógico. E. Modernizado. E. Modernizado. Então, aí, por exemplo, a letra A eu já descartaria. Ó, vamos lá. Essa a gente vai fazer. Silencioso. Quebrando a rotina do trabalho escolar, na medida em que podem sair da sala de aula e realizar pesquisas, utilizando livros que lhe possibilitem obter informações adicionais, face à incompletude de seus livros didáticos. B. Lúdico e sirva essencialmente à espontaneidade das manifestações infantis, uma vez que, nos anos iniciais, deve ser preservada como um dos locais onde elas convivam umas com as outras, livres do controle e pressão exercidos pelos alunos. Hum, ficou feio, né? C. Um lugar central de conhecimento, no qual experimentem a leitura como instrumento que lhes proporcione o acesso, sem intermediários. Aí, ó o erro aí. Há um mundo amplo de possibilidade de saber e exerçam a vontade da escolha. Vejam que muitas palavras são bonitas, mas no meio sempre tem um erro, né? D. Pedagógico. Com o formato próprio dos ambientes de trabalho intelectual, para que aprendam a disciplina e o valor dos estudos, reconhecendo o empenho dos colegas mais compenetrados, que expressam seriedade, dedicação, prazer em ler. E. Então, quando a gente fala de biblioteca, o espaço da biblioteca é um espaço pedagógico, modernizado com acesso a computadores conectados à internet, uma vez que a leiturização na sociedade do conhecimento não pode prescindir da tecnologia, cuja vantagem sobre os livros é permitir a seleção de informações muito rapidamente. Então, vejam aí, ó, nesse caso aqui, ó, é carente de espaços pra biblioteca, né? Foi fechada a biblioteca, os professores começaram a debater a importância da biblioteca na escola, se não tem um espaço, faz uma biblioteca na sala de aula, tá? Então, tiveram que reorganizaram a biblioteca na escola de modo a favorecer as crianças a oportunidade de frequentarem o ambiente que seja. Então, o ambiente da escola é considerado como? Como? Deve ser considerado como pedagógico, o ambiente da escola, tem que prestar atenção na pergunta, tem outras que poderiam ser, mas olha a pergunta, o ambiente, a escola, a escola é um lugar pedagógico, ok? Poderia ser social junto, né? Mas enfim, tá bom? Então, vamos lá, 48. Considere o recorte textual reproduzido a seguir. Uma das formas de concretizar o currículo do trabalho cotidiano junto às crianças se dá pelas opções metodológicas do professor. Essas opções partem de suas crenças e concepções e envolvem posturas, atitudes, procedimentos, estratégias e ações. Uma opção metodológica que ajuda as crianças a se inserirem, transformarem e produzirem culturas pode levar o professor, vamos ver aqui, letra C. A ouvir cada vez mais as crianças e estar atento a todas as suas formas de manifestação em todos os momentos do seu cotidiano, procurando melhor conhecer essas crianças. Letra C. Se vocês forem procurar nas outras, sempre vai ter uma palavra negativa. Ó, A. Transmissor de conhecimento, B. Detentora, delegar, parte escolar, optar por pedagogias mais liberais, enfim, a letra C. Letra C. Continuando aí. 49, segundo os autores, Goldschmidt e Jackson, são elas, né? Educação de 0 a 3 anos. Então, essas autoras falam do atendimento em creche, tá? Olha, fala delas. Os educadores da primeira infância, em todos os níveis, precisam entender o contexto de transformação das políticas que está trazendo novas oportunidades e novos desafios para o seu trabalho. Entre as ideias e os valores nos quais se baseiam as abordagens da prática descrita, entre elas, no topo da lista, está, qual é a primeira? O compartilhamento pelo Estado e pelas famílias, tá? A gente está falando de creche. Então, o compartilhamento de tudo, a responsabilidade do Estado, governo e família. Responsabilidade de utilizar os melhores conhecimentos do que é disposto para, olha as palavras achadas aí, cuidar e educar das crianças menores. Em seguida, estão os demais que são. Então, além do compartilhamento pelo Estado e pela família, né? Essa responsabilidade dos dois, vamos ver se esses outros também cabem ao atendimento de creche, as crianças da primeira infância. 1. Promover o brincar criativo e de alta qualidade, certo? 2. Integrar o cuidado e a educação, certo? Porque é o cuidar e educar, certo? 3. Asegurar a atenção individualizada e responsiva, sim, correto? 4. Envolver mães e pais, sim. 5. Combater todas as formas de discriminação, sim. Então, todas estão corretas aí. Letra C. 1, 2, 3, 4 e 5. Estão corretas? Letra C. 50. Camille, com base em Piaget, reafirma que a construção do conceito de número pela criança... Essa autora, ela fala sobre a matemática, né? Ensinar o número desde os pequenininhos, tal. Se dá por meio de uma síntese de dois tipos de relações que a criança elabora entre os objetos. Abstração reflexiva. Uma é a ordem e a outra é a inclusão hierárquica. Assim, o conceito de número não pode ser ensinado às crianças pela via da apresentação da repetição. Ou seja, a autora fala que não pode ser ensinado matemática, número para as crianças, através de memorização, de repetição. Elas não vão aprender dessa forma. É preciso que as crianças construam estruturas mentais para abarcar esse conceito. E a melhor forma de fazer isso é estimulando-as a colocarem os elementos da vida em todos os tipos de relações. Nesse prisma, sob o papel do professor no ensino da matemática, estão corretas. Então, o que que o professor aí, vamos ver aí, o que que o professor aí, vamos ver quais, né, os papéis do professor aí. Vamos ler as cinco e depois a gente tira uma conclusão. Por quê? A resposta é as alternativas que estão corretas, assim, quer dizer, os itens que estão corretos. Se é só duas alternativas, se é três alternativas, se é quatro, se é todas ou se é nenhuma. Estão corretos? Referente ao papel do professor no ensino da matemática, tá? Vamos lá. Um, encorajar o pensamento sobre números e quantidades de objetos em situações que sejam significativas para elas. Ou seja, as crianças devem pensar sobre quantidade sempre que sentirem necessidade e interesse. Dois, estimular a quantificação de objetos logicamente e a comparação de conjuntos, em vez de apenas contar. Três, incentivar a elaboração de conjuntos com objetos móveis. Folhas de exercícios com desenhos não são apropriadas para ensinar o número elementar, pois pode conduzir a resposta certa pela maneira errada. Quatro, limitar a troca de ideias com seus pares. Através da troca de ideias entre colegas, as crianças podem se dispersar, perderem o tempo previsto para a realização das atividades e a correção feita pelo professor. E cinco, compreender como a criança está pensando e intervir de acordo com o que parece em sua lógica, mais do que corrigir a resposta dada pela criança. O professor deve tentar reconstituir o seu raciocínio para entender a base do erro. Então, aí, gente, só uma está incorreta, tá? Só uma tem cinco, só quatro corretas que a resposta correta é a letra C. Quatro alternativas estão corretas aí. É, essa... Cadê, cadê, cadê? É, limitar aí. É a quatro, tá? Não pode limitar, ok? E pera um pouquinho. Não, perderia o tempo previsto para a realização das atividades. Através da troca entre as crianças, pode se dispersar, perderia o tempo, tá? Deixa eu ver aqui. É, se fosse pela small, seria... Poderia ter mais alguma coisa, mas é a Camil, né? Aí não é a small que está falando da matemática, é a Camil sobre o número. Então, é isso mesmo. Letra C, quatro alternativas corretas aí. Ok. Vamos à próxima. Cinquenta e um. As noções básicas em matemática, lógica e geometria, começam a ser elaboradas na infância. Então, desde pequeno é para começar a trabalhar com a matemática. Portanto, é vital que a base seja sólida, bem construída e bem trabalhada. Estimular o raciocínio lógico-matemático é muito mais do que ensinar matemática. É propiciar, aí é para completar. O autor sugere jogos, brincadeiras e atividades para trabalhar o conteúdo a ser explorado com crianças de três a seis anos, de forma lúdica, interativa, desafiadora, auxiliando o educador a construir um ambiente matematizador em sala de aula. Várias atividades aliam arte e criatividade, como desenho, como formas geométricas e a construção de jogos e materiais com sucata, proporcionando às crianças a satisfação de construir seus próprios jogos, além de trabalhar o conceito de reciclagem. Então, aqui, para completar, estimular o raciocínio lógico-matemático é muito mais do que ensinar matemática. É propiciar o quê? A. O desenvolvimento mental, fazer pensar. B. O desenvolvimento social, fazer raciocinar. C. O desenvolvimento parcial, fazer exercícios. D. O desenvolvimento emocional, fazer pensar. A alternativa correta aí, letra A. É o pensamento da Camil. Estimular o raciocínio lógico-matemático é muito mais do que ensinar matemática. É propiciar o desenvolvimento mental, fazer o aluno pensar. Tá? Claro, de forma lúdica, interativa e desafiadora. Letra A. Ok? Ó, uma dica também pra vocês, quem não tiver, né, tem alunos aí, professores que não conseguiram estudar os autores do concurso, né, esse daqui a gente tá fazendo pra Santos, mas ele vale pra outros, tá? Teve professor que não teve a possibilidade, não teve tempo de estudar os autores, então uma sugestão aí, cada questão que vocês forem fazer, leiam esse enunciado que eles foram feitos focados na bibliografia do concurso, esse é pra Santos, mas se o autor cair em outros também serve, tá bom? Então, se vocês leem, não estudaram os autores, mas se vocês leem, cada enunciado tá explicando sobre o pensamento do autor, tá? Lógico, de forma diversificada aí, diferente, tá? Mas o normal, quando eu faço o resumo dos autores, são separados, é que aqui a gente tá fazendo um apanhado geral aí pra ajudar a galera que vai prestar prova domingo, tá bom? Vamos lá, 52, segundo a autora Carla Rinaldi, Diálogos sobre Régia Emília, quem ainda não leu esse livro, sugiro que leiam porque é muito bacana, muito interessante, né, não só esse que fala sobre Régia Emília, tem outros que falam também, mas é muito bacana. Vamos lá, uma das propostas de educação mais transformadoras do mundo, Régia Emília é uma cidade no nordeste da Itália, referencial de excelência no campo da educação. Foi no pós-guerra que seus cidadãos resolveram repensar o futuro, a partir da criação de uma nova escola. Eu coloquei um enunciado maior aí, gente, eu que quis acrescentar no enunciado, pra quem não estudou saber sobre o que fala, tá? O espaço da escola é pensado com base no princípio de horizontalidade e respeito mútuo, contra qualquer tipo de hierarquização. A participação dos pais no dia a dia escolar é estimulada, bem como a comunidade. Não há um ensino convencional das matérias tradicionais. Os ateliês permitem um contato abrangente da criança com as mais variadas formas de arte. Foi colocado como o melhor exemplo para a primeira infância. A proposta que foi idealizada por Lóris Malaguzzi, né? O pedagogo que desenvolveu todo esse projeto em Régia Emília, lá, né? Em que a criança é colocada como protagonista do seu próprio processo de conhecimento. Ou seja, todo projeto que é desenvolvido é feito junto com as crianças e não para as crianças, é junto com elas. E os pais participam ativamente lá, tá? É um modelo de educação aí, ok? Sendo assim, essa pedagogia desenvolvida em Régia Emília pelo pedagogo Lóris Malaguzzi, é baseada na pedagogia do quê? A alternativa correta aí é a C, pedagogia da escuta. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de Régio Emília, de Lóris Malaguzzi, independente do autor que está falando a respeito, é pedagogia da escuta que ele desenvolve. Como assim pedagogia da escuta? Escutar as crianças, ouvir as crianças o que elas têm para falar, tá? Por isso que é chamado pedagogia da escuta. O restante A é pegadinha, A B não é do Lóris Malaguzzi, é do Paulo Freire. A pedagogia da esperança é de um outro autor. Esqueci agora o nome dele. Agora me fugiu, tá? Depois se eu lembrar, eu falo para vocês. Agora me fugiu o nome dele. Pedagogia da esperança. Será que é do Frenet? Se eu não me engano é, mas depois eu confirmo para vocês. E a E é pegadinha, pedagogia tradicional, tá? Então, a alternativa correta aí, toda vez que eu vire sobre Régio Emília, é a pedagogia da escuta. Ok? Em 53, em Ler, Escrever e Resolver os Problemas, Habilidades Básicas para Aprender Matemática, organizado por Small, autor Small, ressalta que para os alunos serem capazes de apresentar diferentes formas de resolver problemas, é preciso o quê? Vamos lá. O que precisa aí dos alunos? Deixa eu olhar aqui rapidamente aqui, só para conferir. A letra A já está descartada, regras tradicionais, ok? A letra B, eu estou lendo aqui e já estou descartando, tá? Regras tradicionais. Tá, é isso mesmo, tá certo, gente. É a letra C. O professor proporcione um espaço de discussão nos quais os alunos reflitam sobre os problemas que irão resolver, os quais venham elaborar estratégias para se chegarem ao resultado dentro das regras tradicionais. Regras tradicionais. Todos eles, é, é, é isso mesmo. Todos eles falam... Ai, não, tem alguma coisa errada aqui. Desculpa, não é a C, tem alguma coisa errada. Ai, eu não li, ai, eu não tinha lido a D. A correta, gente, é a letra D de dado. O professor proporcione um espaço de discussão nos quais os alunos reflitam sobre os problemas que irão resolver, os quais venham elaborar estratégias para se chegar ao resultado de forma autônoma, livre, livre das regras tradicionais, tá? Na C, tá falando dentro das regras tradicionais. É livre, não dentro. Então, ó, vamos lá. Por esse motivo, a letra A fala dentro das regras tradicionais, já estaria descartada. A letra B, livre das regras, essa poderia ser. A C, dentro das regras, tá descartada. Ficaria B e a D, tá? A B e a D. Vamos ver por que que não pode a B. O método proporcione um espaço de discussão, ah, já achei o erro, nos quais os alunos reflitam. Não é o método, é o professor que proporciona, não o método. É o professor que vai proporcionar esse espaço. O professor que proporciona o método, que proporciona o espaço de discussão. E não o método que proporciona, né? Quem é o mediador? Quem é o professor, tá? Então, tem uma pegadinha aí. Então, letra D de dado é a correta, tá? Finalizando aí, 54, autora Vidal. Projetos didáticos em salas de alfabetização. É muito bacana também. Resgata o histórico da palavra projeto ao longo dos séculos 20 e 21. Diferencia projetos didáticos de projetos temáticos e interdisciplinares. Traz informações quanto a concepções de aprendizagem, modelos de ensino, concepções de linguagem, perspectivas para o ensino de língua nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, Vidal esclarece que projeto didático é o que vinha a ser um projeto didático, não? Bom, não vou falar senão vou dar a dica. O que é um projeto didático? A alternativa correta é a letra A, ou letra A não, letra D de dado, desculpa. É uma modalidade organizativa, tá? Trabalhar com projeto é uma forma de você se organizar, é uma modalidade, tá? Trabalhar aquele assunto em forma de projeto, tá bom? Então, é projeto didático, não é sequência didática, não é atividade habitual, não é situação independente. É uma modalidade organizativa conforme a Elaine Vidal aí, tá? Letra D de dado. Deixa eu arrumar esse acento aqui que tá me incomodando. Então, aí, finalizado estes autores aqui, tá? Todos eles têm questões do concurso pra vocês treinarem aí. Tem dois que as questões estão na parte 1, que já aproveitei. Por exemplo, na parte 1 já tem a Falk lá na parte 1 e tem mais um autor lá, é a Tizuco, tá? Na parte 1. O restante tá aqui na parte 2, tá? Finalizamos, então, todos os autores. Tem pergunta de todos os autores que compõem a bibliografia do concurso de Santos. Mas, vocês olhem aí porque tem autores numa bibliografia que serve pra outra. Então, vocês podem aproveitar perguntas, procurar no canal, no canal aí, conectados, né? Com a professora Fernanda. Vocês podem procurar o autor, joga lá o nome do autor que vai aparecer pra vocês. ou o próprio descrição, ou a própria descrição, o conteúdo, tá? Mas, procurem que vocês encontram, tá? Vários autores que já foram gravados, já tem material pronto aí pra vocês, tá bom? Então, um abraço aí. Fiquem com mais este simulado. Até a próxima. Tchau.